Música Câncer de colo de útero, um problema que atinge um grande número de mulheres. No Brasil, aparecem 10 mil novos casos da doença por ano. Vamos conhecer o trabalho do Centro de Saúde Escola da Secretaria Municipal de Saúde, localizado no bairro da Barra Funda. Eles reúnem mulheres em um grupo para esclarecer todas as dúvidas sobre o exame de Papa Nicolau e também mostrar o local onde são processados os exames colhidos nas unidades básicas de saúde. O câncer do colo de útero é um tipo de doença que demora muitos anos para se desenvolver. Os principais sintomas são sangramento vaginal, corrimento e dor. O colo do útero é a parte localizada no final da vagina. Por estar entre os órgãos externos e internos, fica mais exposto ao risco de contrair doenças. A principal causa é a infecção por alguns tipos do vírus chamado HPV, o papiloma vírus humano. Fatores como o início precoce da atividade sexual, a diversidade de parceiros, o fumo e a má higiene íntima podem facilitar a infecção. As lesões que precedem o câncer do colo de útero não têm sintomas, mas podem ser descobertas por meio do Papa Nicolau. Quando diagnosticado na fase inicial, as chances de cura são de 100%. Neste grupo, o trabalho é conscientizar as mulheres da importância do exame. E o que é o Papa Nicolau? Por que a gente faz o exame? Para ver se vai ter câncer de colo de útero. Os materiais utilizados são todos descartáveis. Luva, o espéculo, a espátula de íris, que a gente chama escovinha, uma lâmina de vidro e o fixador. O preparo da lâmina, na verdade, é uma lâmina limpa e seca, onde são colhidas as células do colo do útero e depois existe a fixação por meio de um fixador específico para esse tipo de coleta. O que a gente percebe é que elas trocam experiências. As pessoas, muitas vezes, elas têm um certo receio. Aquelas que nunca colheram têm medo de doer, que seja um exame extremamente desconfortável. Então, a troca de experiências facilita a coleta, no momento da coleta. E a gente também percebe aprendizado, como nós vimos hoje. Algumas não sabiam que eu colhia para a prevenção de câncer de colo de útero. Imaginam várias coisas. Então, o grupo, ele consegue dar conta de várias questões importantes no cuidado à saúde das pacientes. Bom, aprendi bastante coisa. Entre uma delas é que o Papa Nicolau é para a prevenção do colo do útero, né? Aprendi também que você tem um período para estar fazendo esse Papa Nicolau. E a partir da primeira relação, você também deve participar para estar fazendo o Papa Nicolau. E sem contar que eles esclarecem bastante coisa referente ao Papa Nicolau. Porque as mulheres, elas têm um pouco de receio e medo de participar do exame. E também esclarece que não vai machucar, o que também é importante para as mulheres. Eu acho que é bem legal participar do grupo, sim. Depois de feito o exame, as lâminas seguem para a Fundação Oncocentro de São Paulo. Por mês, são processados mais de 20 mil resultados no local. O exame preventivo é muito importante. Sua realização periódica permite que o diagnóstico seja feito de forma rápida, reduzindo a mortalidade por câncer de colo de útero. A coleta do Papa Nicolau deve ser feita regularmente. Então, não há necessidade nenhuma de passar em consulta médica para fazer esse exame. É muito importante que as mulheres façam para descobrir o começo da doença. É muito importante fazer esse exame. Eu recomendo para todas as mulheres do Brasil fazer, que não dói nada, não custa nada.